Tu sabes bem que eu sou louco por ti Eu já não sei fingir meu sentimento Tu és por quem me perdi E não te esqueço o momento Tu eras a minha vida Tudo o que eu queria mais ter Nossos momentos ficaram E nunca te quis perder Os nossos sonhos guardados Não nos deixaram tão sós São a magia que recordamos Estão sempre dentro de nós Tu sabes bem que eu sou louco por ti Eu já não sei fingir meu sentimento Tu és por quem me perdi E não te esqueço o momento Eu sou tão louco por ti Eu não te quero perder Eu sou tão louco por ti Je neve que tem Tu eras tudo o que eu tinha O meu jardim sempre em flor Juntos fizemos história Construímos nosso amor Os nossos sonhos guardados Não nos deixaram tão sós São a magia que recordamos Estão sempre dentro de nós Tu sabes bem que eu sou louco por ti Tu sabes bem que eu sou louco por ti Eu já não sei fingir meu sentimento Tu és por quem me perdi E não te esqueço o momento Eu sou tão louco por ti Eu sou tão louco por ti Eu não te quero perder Eu sou tão louco por ti Eu sou tão louco por ti Eu sou tão louco por ti Eu sou tão louco por ti